Oi, eu sou a Roberta, a CEO da Bicema, e eu queria falar um pouco sobre o projeto Diversidade, que tem como objetivo a transformação do ambiente interno através da conscientização. Queremos uma empresa cada vez mais humanizada, diversa e inclusiva. Queremos que as pessoas possam ser elas mesmas. A nossa mudança já começou internamente, mas queremos uma sociedade mais inclusiva e com mais respeito. Eu sou a Esther, sou mulher, mãe, pansexual e ativista LGBT. Eu trabalho na Bicema e com orgulho eu anuncio que temos tolerância zero com o assédio. Eu sou a Laís, mulher, tatuada e faço parte do grupo de gestores da Bicema. Eu sou a Priscila, sou mulher, sou negra e faço parte do grupo de gestão da Bicema. Eu sou a Sandra, sou uma mulher da terceira idade e trabalho na Bicema há 16 anos. Meu nome é Lucas, sou um homem negro e trabalho na Bicema, onde temos parcerias com ONGs como a Teto, para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Eu sou a Valkyria, sou bissexual, trabalho na Bicema e nós cultivamos o respeito às diferenças. Eu sou a Daniela, eu sou a Tiago, eu sou a Tamiris, eu sou o Edson, eu sou o Daniel, eu sou a gente L, eu sou a gente L, eu sou o Guilherme. Eu tenho orgulho em trabalhar na Bicema. Eu sou a Tiago, 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 eu sou a Tiago